você tá doido meus amigos olha quem voltou resolveu aparecer é os guris não tem o que fazer né temos aí tá dando umas viagem mas olha é só B.O. meu velho eu quero viajar escapou a mangueira do compressor que é a emenda aqui ó mas o cano desgastou ali ó o cano desgastou como é um cano de ferro aí a emenda não tá segurando aí eu tirei e coloquei de novo a emenda e coloquei a rosca para ver se vai dar boa eu tenho que ir até um lugar para ou achar uma emenda louca ou comprar uma serrinha e cortar aquele aquele cano ali é mais que é boa e aí escapou aquilo ali vaza tudo o ar não é que vaza o ar que não o compressor não manda ar para o escojão né e agora falaram que o próximo posto é daqui 10km e aí tem marcha até lá para ver qual é que é o pior que ele é uma chave 32 32 acho que é eu não tenho chave 32 tem que comprar aí peguei emprestado o posto ali tomara que eu cheguei tá no outro posto lá e aí lá eu compro os negócios e arrumo você tá doido e vamos meter marcha né ali no Goiânia carregar um uma mistinha você tá doido é os guris não tem que fazer os guris tá que nem aquela música né do nada eu apareço na balada do nada eu volto viajar e apareço aqui pra vocês sentadores que andou are you well vamos tular Ninguém entende nada Tomara a Deus que não escape mais aquela mangueira ali Pelo menos até eu chegar no outro posto Pode que ali naquela mangueira ela dá muita pressão Porque ali sai direto do compressor Vai pros bujão, né Aí ela dá muita pressão Eu até amarrei um areme pra ela parar de tripidar, né Pra ver se ela não escape Enquanto ela estiver espirrando Espirrando ali o bujão ali, tá bom A hora que ela parar de espirrar, daí lascou Mas vamos dar ali Se Deus quiser vai dar boa É, tá nóis Ele chegar e ficar cego pro barulho Tu é doido Oh calorão Os pneuzinhos velhos chegam e choram Aí Senta a noite a gente chegar e ficar cego com o barulho Nossa, estrola demais, que loucura A lua é doido é doido Ah, é só pra chegar na Bahia, né Distribuir as caixinhas, pô Os bolão Carregar amanhã é o quarto, ó Acho que quarta-feira eu vou carregar Vai pra torre Vai pra perto de casa Carregar quarta-feira pra sexta-feira lá e No final de semana lá em casa com o velho E tudo certo, mano Você tá... Mas olha, tá muito calor Meu Deus Andar de dia carregado aqui não dá Você tá doido Tá doido, meus amigos Aí, foi de voar o paralama fora Não sei como é que voou, mas voou Tem que descobrir em qual parafuso que é preso agora esse paralama ali, cara Não sei se é só encaixado Que loucura que é isso aqui Meira, já olha Você tá doido Ninguém me ligando Ah, você tem que dar um grau nesse carro Porque olha, tá pô de sujo Tu é louco Saí com chuva de Curitiba e Peguei chuva e Depois não deu mais tempo de lavar E aí se eu vou até São Paulo Daí depois não deu tempo mais Tem que lavar o carro A altura tá padrão, hein? Chama que eu vou ali Amanhã, enquanto eles descarregam as caixas Vou carregar só na quarta Daí amanhã eles vão vir buscar as caixas Aí eu vou dar um grau Lá vai essas rodas Tem que pular Chama que eu vou ali Vamos dar ali agora Montar esse paralama aqui Pra ver qual é que é Você tá doido, gurizada Não tá fácil montar isso aqui Meira, já não sabia Que ia dar tanto trabalho O bagulho encaixou Tá certinho, ó Perfeitinho Tá aqui, ó Aqui também encaixou certinho Ali, ó Tá no colar na bala Pra focar bem, ó Aqui, ó Encaixou certinho Ali, ali Tá Aqui também Agora aqui não tá dando certo No meio Mas não tem como mais ferro Que tá torto, né Você tá doido Aqui, ó A diferença Essa linha aqui, ó Teria que tá aqui, ó Agora vai saber O que é que tá torto, né Cara Que descrema Que daí o outro ali Não encaixa direito, lá Esse bagulho aqui Tudo encaixado Que loucura, né Não tem parafuso, nada Você tá doido Esse aqui lá E aqui, ó Bota lá por cima Lá também Lá por cima E aqui, aqui, ó E prende ele aqui, ó Vou ter que contratar um cameramen Pra me ajudar, né Aí, ó Aí, ó Aqui ele tá bem certinho Daí aqui ele não dá certo, ó Ó Esse desencontro, ó Que descrema, né Aí, se eu botar desse jeito aqui Eu vou perder ele de novo Ele nem trava, na verdade Ó Esse negócio só de encaixar Também vai te contar É só por isso Ai, ai, ai Eu não gosto Quando eu vou fazer uma coisa assim E eu não E não dá certo Caraca, olha Olha a bonita Não dá pra entender O que que é que tá tudo Não sei quem Não dá mesmo Cê tá doido Alguém me dá um ar da graça O que que pode ser Esse aqui Ó, se o cara puxar ele pra cá Ele fica meio certo, mas Meu Deus Eu vou abandonar tudo O outro lado ali Tem uns parafusos em cima Aqui, ó Mas como é que eu vou botar Um brocante desse Ó, daí Tipo, não precisa nem Dessa trava Quase Ó o jeito que ele tem que ficar Encaixadinho As oreninhas Dei certinho Tem que passar Vim com a travinha aqui Ó Fica alinhadinho Mas não Tem que virar do avesso Pra não encaixar certinho E virar numa bodega Descer Cê tá doido Aí vão dar um jeito Ou eu mudo de nome Tu é doido Aí eu grisado De uma carreta vermelha Eu já fui pra uma carreta Preta carregada Tu é doido O FH do Gui Deu problema Fundiu o rolamento Da tração Ele tava empenhado Aqui pra trás Daí até eu ia Descarregar pra ele Mas não vai dar Descarregar pra ele Porque Ficou muito perto Aqui Da gabina O peito Com um palminho Só Não vira Uma esquina Arranca a gabina De cima Cê tá doido Aí como essa carreta Era engatada Eu acho que Por esse cavalinho Ser bicudo A quinta roda Eu acho que é mais pra frente A gabina é mais grande Sei lá Alguma coisa assim Pra ficar tão perto Ali Mas já tu sema Aqui pro posto O FH tá lá O neguinho E tudo certo Amanhã O Gui vai arrumar Trocar o rolamento Ali E já era Chama com os guris Agora o pai vai tomar Uma gelada De lei Pra dormir Bem sossegadinho Porque amanhã Tem corre Chama aqui Cê tá doido Gurisada Mais um dia Aqui no posto Marajó Vamos de marcha Corre Não pode parar Cê tá doido Fartou Anacarrada Que loucura Penso que eu me lasquei Pra amarrar Isso aqui sozinho Vou ter que desamarrar De novo Meu Deus Vamos dar o pino Da quinta roda Passar pra frente Que daí Não Como que eu vou dizer Não fiquei tão perto Da gabina Pra poder ir lá Descarregar Pro gui Cê tá doido Vamos meter março Eu mesmo Vou tentar Vou tentar Mudar ali Porque Esperar pelos caras É foda Meter a mão na graxa Mesmo Cê foda Cê foda Tem que organizar Esse caminhão Aqui também Olha Não deu tempo De nada Ainda Só peguei Ele e vim Onde que eu fiz Foi pulei as rodas Ainda Dá um grauzinho Nas rodas Fala tudo amarelo Vamos meter março Vamos ver qual pita Olha que chave Que é ali O que é ali O que é ali